Vamos lá porque já tá no vídeo, tá começando, então vamos embora porque tem Diego Cabral no Tribuna Show Se eu pudesse te pegar do jeito Os cabelos encostavam aqui no meu peito Juntinhos da cama ou no sofá Tua timidez é o meu desafio Vou cuidar de você com muito carinho Só eu e você e ninguém pra perto vá Vou te jogar na cama e te cobrir de amor E apagar teus olhos fazendo muito amor Fazendo amor Fazendo uma viagem linda no seu corpo Ouvi você dizendo que tá muito louca, louca de prazer Ouvi você dizendo que tá muito louca, louca de prazer Ouvi você dizendo que tá muito louca, louca de prazer Ouvi você dizendo que tá muito louca, louca Ouvi você dizer Ah, se eu pudesse te pegar do jeito Os cabelos encostavam aqui no meu peito Juntinhos da cama ou no sofá Tua timidez é o meu desafio Vou cuidar de você com muito carinho Só eu e você e ninguém pra perto vá Vou te jogar na cama e te cobrir de amor E apagar teus olhos fazendo muito amor Fazendo amor Fazendo uma viagem linda no seu corpo Ouvi você dizendo que tá muito louca, louca de prazer Ouvi você dizendo que tá muito louca, louca de prazer Ouvi você dizendo que tá muito louca, louca de prazer Ouvi você dizendo que tá muito louca, louca de prazer Ouvi você dizer Tô na show Grande dia, Gão Cabral Diego, um dia desse eu vi essa música sendo gravada Eu não tenho certeza Não posso estar até mentindo aqui Diga que vou buscar o dinheiro Se foi outro artista que gravou Eu acho que foi Michele Melli com outra pessoa Aí eu senti a sua falta É sério Mas gosta de tirar outra, né? Eu tô falando sério Foi? Seríssimo Mas eu não sei se foi num show Não sei se gravaram num show Eu tô dizendo aqui Eu não sei se é certeza Rápido, rapaz Aí eu senti a falta do Diego É bom saber isso aí, viu Aí, tá vendo? Porque a composição nossa 50% é meu, viu Eu que entreguei Isso é uma figuraça É não, mas é sério Eu não sei se foi um trechinho Ou alguma coisa que ela fez Mas é bom A gente fica brincando Tem que divulgar Quanto mais gente cantando Melhor Entendeu? Liga pro Diego Cabral aí Tem o Capacho Tem uma galera aí Justamente de Fortaleza Que a Lucina tava falando aqui Que tá querendo gravar Algumas músicas da gente A gente grava É só fazer parceria A gente tá aberto Pernambuco Eu aposto num Pernambuco Plural Pra todo o Brasil Que a gente consiga colocar E o teu programa Ele faz isso como ninguém Eu sempre falo isso Reforço essa informação É o programa local De maior variedade Olha, rapaz De maior variedade Dos artistas pernambucanos Pode ter certeza Você que tá assistindo aí Ele quando vai na concorrência Ele fala isso lá também Viu? Só a nossa educação Essa parte eu não falo Sabe por quê? Porque normalmente a concorrência A concorrência Olha, tu não vai se complicar Normalmente Tu não vai se complicar Aqui eu falo Aqui é verdade Olha, a concorrência A concorrência normalmente Normalmente Coloca aquelas mesmas atrações Que você em casa Não assiste Só tem que assistir A TV Tribuna Mas quando você dá Uma passadinha por lá Você vê as mesmas atrações É figurinha Tarimbada, hein? Tarimbada Então se você não ver Diego Cabral Por acaso Em alguma delas Que eu não vou Aí você já sabe Que é por conta disso Mas aqui não Aqui é diferente Aqui tem espaço Pra todos os artistas Do Brasil Marcílio Segura isso aí Que o Diegão falou Palmas Palmas Isso, palmas Isso, muito bem Segura isso Que o Diegão falou Semana que vem Ele vai estar dando Do que falar aqui No nosso programa